Bem-vindos ao canal Procopio! Eu só não fui ainda porque o professor não liberou. Você fica todo coradinho quando eu falo da Isabel. Ah, primo, na moral, hoje não. A vergonha bateu? Ai, Caleb, Caleb. Finalmente silêncio. Belzinha, Belzinha. Só que me faltava você começar a me perturbar logo agora. Ah, você fica tão linda, brava. Por que você tem que ser tão chato? Ah, porque é legal te ver brava, ué. Idiota. Oi. Tá fazendo o que aqui? Veio me zoar igual o seu amiguinho Zeke? Ai, o Zeke é um babaca. Não liga pro que ele diz. Eu posso até ser amigo dele, mas isso não significa que eu vou agir igual ele. Obrigada. Meu nome é Jacob. Acho que você já deve saber, né? Prazer, Jacob. Eu tô indo pro dormitório, então. Onde será que a Belzinha tá? Belzinha, Belzinha, minha querida bonequinha. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E você, Jacob? Tá fazendo o que aqui? Tô conversando com a minha nova amiga. Por que você quer ser amigo dela? Porque ela é uma garota muito legal. Mas se você prefere ficar pegando no pé dela, eu não tenho nada a ver. Vocês não vão me dizer mesmo por que estão brigados? Na moral, velho. Vocês sempre foram muito amigos. Ah, tá bom então. Eu vou até sair um pouco daqui porque tá tóxico. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Aurora, eu quero saber se você quer sair comigo. É... É... Assim, Calebzinho do meu coração. Você tá falando com a Aya, não com a Aurora. Meu Deus, Aya, me desculpa. É, tudo bem. Isso acontece de vez em quando. Então, você tá gostando da minha irmã, é? Por favor, não me pergunta isso. Então você gosta dela mesmo? Hum, sim, mas não conta pra ninguém. Ai, a minha mania vai finalmente desencalhar. Bom dia, Jacob. Bom dia, Isabel. Belzinha, Belzinha, minha querida bonequinha. Tava demorando. Então você sentiu a minha falta. Até parece que eu ia sentir saudade de você. Você tá tão linda hoje, bonequinha. Aurora? Oi, Caleb. Eu quero te chamar pra sair. Você tá falando sério? Sim. Então, eu aceito. Eu fiz um poema pro amor da minha vida. Estrogonofe, estrogonofe do meu lindo coração. Rebeca recebe esse poema hoje como uma forma de declaração. Eu aqui achando que você finalmente tinha se apaixonado por alguém. Mas e você? O que tem? Eu. Você gosta de alguém? Não. E o gatinho do Zack? Nem me fala desse garoto, ele vive enchendo minha paciência. Já ouviu falar que os opostos se atraem? Você tá chata hoje, hein, Aya? Parece que alguém aqui viu um passarinho verde. Eu e a Aurora vamos sair amanhã à noite. Boa sorte. Valeu, primo. Gente, eu tô passada! Chocada! Daria tudo para o estrogonofe me chamar pra sair. Você já viu com que roupa vai? Eu não entendo nada de moda. Não tem problema, amiga. A gente vai te ajudar. Hã? Ei, garota. Você sabe me dizer onde fica a sala 14? Eu tenho cada GPS por acaso, menino? Hã? Thomas? É? Oi, Aya. Que história foi aquela de fazer intercâmbio nos Estados Unidos? Você tem noção do que é ficar 4 anos sem o seu melhor amigo? Ai, eu tô de mal contigo. Olhando bem, ela cresceu bastante e continua linda. Esse vai ser o último abraço que eu vou te dar. Será que eu vou lá falar com ele? Acho melhor não, vou fazer ele passar vergonha. Oi, Aurora. Você dormiu bem? Sim, obrigada por perguntar. Quer lanchar comigo hoje? Ah, pode ser. Belzinha, Belzinha, minha pequena bonequinha. Vai atormentar outra pessoa, Zack. Não, eu quero ficar aqui, sabe? Eu não acredito que você tá perturbando a Isabel de novo! Ah, e daí? Eu perturbo ela a hora que eu quiser. Não é você e nem ninguém que vai me impedir. Tá, agora me explica, por que me chamou aqui no terraço? Eu quero te mostrar uma pessoa! Pode vir! Tu mais! Nossa, como você cresceu! Nossa, Aya, por que não me falou que era seu namoradinho? Ele não é o meu namoradinho, não! É só o meu BFF! Finalmente chegou o grande dia do seu encontro! Vamos te deixar mais linda do que já! Daqui um dia, vamos estar arrumando a Bel para um encontro com o Zack! Ou arrumando a Aya para um encontro com o Tomás! Quem é esse Tomás aí que eu não conheço? É o melhor amigo de infância da Aya! Ele tinha ido fazer o intercâmbio fora do país, mas agora que ele voltou tá mais bonito do que nunca! Tomás, ele sempre foi bonito! Sai logo daí, Aurora! Você tá linda, amiga! Meu cunhadinho vai ficar babando em você! Você tá linda! Obrigada! Vamos? Meu Deus, o que foi isso? Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu anjinho! Cadê o meu beijinho de bom dia? O que acha de a gente ir hoje na praça? É uma ótima ideia! O Tomás tá tão estranho comigo! Será que eu fiz alguma coisa de errado? Tudo bem aí, Aya? Claro! Por que não estaria? Engraçado! Você tá tentando me enganar, mas eu te conheço muito bem! Você tá bem estranho! Eu fiz alguma coisa de errado! Não! Você não fez nada! Foi mal! Você é o melhor amigo do mundo! Mesmo depois de ficar estranho com você? Que casal mais lindo! Nós não somos um casal, Isabel! Infelizmente! Zach, não fica assim! A Isabel e o Jacob são apenas amigos! Eu tô morrendo de ciúmes, cara! Sempre que eu vou zoar com a Isabel, o Jacob tá com ela! Mas primo, se você gosta da Isabel desde quando ela entrou na escola, então por que sempre tá zoando ela e deixando ela brava? Eu sempre fui péssimo pra mostrar sentimentos! Se eu começasse a zoar a Bel, eu teria uma descuba pra ver ela todo dia! E ninguém ficaria sabendo dos meus sentimentos! Para de pensar nisso um pouco! Por que não toma um banho pra gente jogar videogame? Nossa, mas você tá linda! Ah, obrigada! Você fica tão fofa, coradinha! Ai, o que você acha da gente tomar um sorvete? Ótima ideia! Você tá toda suja! Ai, desculpa ter te beijado! É que eu gosto muito de você! Na verdade, eu já gosto de você há um bom tempo! Você... quer namorar comigo? Só se você me pagar outro sorvete! Então, vocês estão mesmo namorando? Sim! O Zeke vai ficar muito mal quando souber disso! Então quer dizer que você quer casar com o Estrogonofe? Como você é esperto? Não é à toa que você é meu BFF! O problema vai ser se o Estrogonofe não quiser casar com você! É, eu não tinha pensado nisso! Daí eu caso com a lasanha! Sua imaginação é bem fértil! E às vezes eu até acho que você não tá brincando! Isso é ruim? Claro que não! É a coisa mais fofa que eu já vi! E tá, falando sério, você quer mesmo se casar com uma comida? Até que não seria má ideia! Mas pretendo me casar com alguém real! E um garoto, como que ele tem que ser pra ter chance com você? Primeiro de tudo tem que gostar de Estrogonofe! E tem que ser bonitinho! E tem que ser atencioso também! Igual a você! Ele também poderia ter heterocromia! E também tem que aguentar as minhas loucuras! E por último, mas não menos importante! Tem que ser carinhoso! Adoro caras assim! BELZINHA... BELZINHA! 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 Minha querida bonequinha! Tira suas mãos dela! Quem é você para me dar ordens? Eu sou o namorado dela! Você... Tá... Tá brincando né? Não, eu não tô. Caleb, tá tudo bem? Você tá muito pensativo hoje. Eu tô preocupado com o Zeke. O que que tem ele? O Zeke gosta muito da Isabel. Mas agora ela tá namorando com o Jacob, então ele deve tá muito mal. Belzinha. Minha querida bonequinha. Eu sou um idiota. Bom dia, amor. Bom dia. Isabel, eu já te falei que eu não gosto que você use esse penteado. Mas eu gosto de usar ele. Ai, mas assim você fica parecendo uma criança de cinco anos. Ok, eu vou mudar. Melhor assim? Ah, agora tá bem melhor. Oi! Reconhece a roupa que eu tô vestindo? Claro que sim, né? Foi eu que te dei essa blusa. Você acredita que ainda cabe em mim? Um corpo perfeito igual o seu cabe em qualquer coisa. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Obrigada. Obrigada. Finalmente alguém elogiou meu corpo. O engraçado é que eu como, como, como e não engordo. Tá brava comigo? Eu poderia ficar brava com qualquer outro garoto que dissesse isso. Mas com você, não. Bel, aconteceu alguma coisa? Eu queria usar o penteado que eu sempre faço, mas o Jacob não gosta. Mas tá tudo bem, eu também gosto de cabelo solto. Bom dia! Isabel, que roupa é essa? Eu comprei ontem, gostou? Eu odiei. Além dessa roupa estar super curta, você tá parecendo uma criancinha. Eu sou popular nessa escola. Eu não posso e não quero ficar passando vergonha por sua causa. Então trata de aprender a se vestir direito. Oi, Belzinha. Vocês poderiam me dar licença, por favor? O que aconteceu, Bel? Não foi nada. Agora você pode me deixar passar, por favor? Thomas, eu posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Quando você começa a namorar com alguém, a pessoa tem que gostar de você do mesmo jeito que você, né? Lé? Exatamente. Se eu soubesse que meus pais estariam viajando, eu nem viria nesse fim de semana. Minha escola não ia estar sozinha. Vou no mercado comprar um chocolate pra ver se eu me animo um pouco. Olha só, mas quem temos aqui... Com licença, moço. Eu preciso voltar pra casa. Não tão cedo, princesa. Eu vou me divertir com você um pouquinho ainda. Me larga! Isabel? Isabel? Belzinha, ele chegou a fazer alguma coisa? Não, você chegou a tempo. Obrigada, Zack. Bel, eu tô todo sujo de sangue. Eu não me importo. Sinta-se em casa. Ei, Bel, cadê os seus pais? Estão trabalhando, como sempre. É, Bel, não é muito bom você receber garotos na sua casa quando os seus pais não estiverem. Eles nunca estão. Que tal a gente brincar de salão de beleza? Só se eu puder fazer penteadas no seu cabelo. E o que eu não faço pelo seu sorriso, hein? O que foi, Bel? Você ficou muito diferente com o cabelo solto. Tá mais bonito. Ah, bonito eu sempre fui, né, bonequinha? Convencido. Tava tão cansado que até dormiu de sapato. Tão fofa. Será que o Zack foi embora? Bom dia. Bom dia. Hoje eu vou lhe dar a honra de provar o meu café. Por isso, larga essa chicarei. Por mais que o Zack tenha sido insuportável durante dois anos, ele foi legal ontem. Por que ele tinha que ter ido embora agora? Tava muito cedo ainda. Oi, amorzinho. Amorzinho? Que apelido ridículo. Me chama de Jacob mesmo? Ok, Jacob. Aí, você quer ir na balada hoje comigo? Foi mal, Jacob. Mas eu não gosto desse tipo de coisa. Sem contar que amanhã temos aula. Ai, você é uma inútil mesmo. Não presta nem pra sair comigo. Se você não vai, eu não tô nem aí. Eu vou sozinho. Por que não me procurou? Todas as vezes que eu me aproximo de você, você diz algo... Ai, eu sou mesmo um babaca. A verdade é que eu não gosto de brigar com você. Eu vou me esforçar, tá bom? Bom dia! Belzinha, Belzinha. Minha querida bonequinha. Ela não tá brava? Como foi o seu final de semana? Ah, foi normal, mas... E o seu? Eu passei o sábado e domingo inteirinhos assistindo Round 6. Pera, mas isso é mais 16. Mas eu tenho 17. Mesmo assim, você tá muito nova pra isso. E eu com isso? Eu tô preocupado com você, tá bom? Tô de mal com você. Tomas! Tomas! Tomas, não fica de mal comigo! Você é o meu melhor amigo! Mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir ficar assim por muito tempo. Até que você é legal! Não acredito que você demorou todo esse tempo pra descobrir isso. Já tô começando a me arrepender de ter te elogiado. Eu sou top demais, né Belzinha? Pode falar. Exibido. Você bebeu mais, e não se fala mais nisso. Ok, ok. Mas você podia me convidar mais vezes pra sair com você, né? Ah, mas pode ter certeza que sim. Eu queria que a Isabel tivesse pelo menos metade das suas qualidades. E o que eu tenho que ela não tem? Ah, você não se veste igual uma criancinha de 6 anos. Você também não chora por tudo. Você sabe se defender sozinha. É muito atraente e principalmente... Beija muito bem. Será que é errado chipar? Eu não tô nem aí se é errado. Eu já chipo, meu. Por que estão me dando assim? Você e o Zeke estão bem próximos esses dias, né? Isso não tem nada a ver. Oh, um buquê de flores. Quem foi que mandou? Hum, Belzinha, Belzinha, minha querida bonequinha. Eu sei que as margaridas são suas flores favoritas. Mas se nem todas as margaridas do mundo superam sua beleza. Hum! Isabel, o que você tá fazendo conversando com esse cara? Somos amigos agora. Eu já falei que eu não quero você conversando com garotos. Você tá maluco, cara? Ela conversa com quem ela quiser. Ninguém te chamou na conversa, tá? É com a minha namorada. Deixa que eu resolvo. Vamos logo, Isabel. Desculpa. Definitivamente só me dá trabalho. Por que não consegue fazer nada direito? Olha pra sua roupa. Por que não consegue ser uma boa namorada? E como se não bastasse, você ainda fica se engraçando com outros garotos por aí. Acho bom você melhorar, viu? Cara, o que você tá fazendo? Você tá se machucando. Aquele idiota. Mas é que pode mandar Anabel? Eu vou acabar com aquele infeliz quando ele chegar aqui. Primo, você tá muito alterado. Jacob, eu acho que é melhor você não voltar pro dormitório hoje. E por quê? O Zack tá muito alterado. Eu tenho até medo do que pode acontecer se ele te ver. Ainda bem que você se acalmou. A violência não leva ninguém a lugar nenhum. É, de fato, eu me acalmei. Mas isso não significa que eu não vou fazê-lo pagar. Nossa, o pai já chegou pra nos buscar. Tchau, tchau, amiga. Oi, meninas. A Belzinha ainda tá lá dentro? Tá sim. Belzinha, Belzinha. Minha querida bonequinha. E depois fala que não sente a minha falta. Aproveita que é só hoje. Você não vai esse final de semana pra casa? De que adianta eu ir pra casa se não vai ter ninguém me esperando? Vem comigo pra minha. O Jacob não ia gostar muito disso. Ele não precisa saber. O que a pobre da menina aprontou dessa vez? Ah, Isabel agora resolveu ficar se engraçando com os garotos da escola. E daí? Você fez a mesma coisa? E você tá do lado de quem, hein? Do lado da justiça. Se continuar falando besteira, vou pegar minha blusa de volta. Nem tirar. Sua casa é bem bonita. Eu sei disso, baby. Misericórdia, nunca vi alguém se achar tanto. Você mora sozinho? Sim. Quantos anos você tem? Vou fazer 20. E vou fazer 19 ainda. Vem comigo, eu vou te mostrar onde você vai dormir. Acho que não é bom vestir esse tipo de roupa perto de um garoto. Hum, mas eu não trouxe nenhum outro pijama. Será que o Zeke empresta uma roupa dele? Sempre quis saber como é usar uma roupa masculina. Acho tão fofo esses meus clichês. Se bem que isso acontece mais com os casais. Zeke. Oi, Bel. Me empresta uma blusa sua? Tá, tá claro. Como estou? Linda. Obrigada. Você é minha bonequinha. Bom dia. Como eu sou uma pessoa muito boa, eu vou deixar você escolher Todd ou Nescau. Todd! Você não vai ligar pra eu saber como sua namorada tá? Tá bom. Alô, Bel. Oi, Jacob. Belzinha, vem ver o que eu achei. Esse é a voz do Zeke? O que você tá fazendo com esse cara, Isabel? O que foi, Bel? Eu tava falando com o Jacob no telefone. Eu tô com medo, Zeke. Ele me disse pra não falar mais com você. Calma, bonequinha. Não fizemos nada de errado. Ele não vai fazer nada com você, tá bom? Eu não vou deixar. Agora quer saber o porquê eu tava te chamando? Por quê? Que fofo! De onde você vai? Eu tô indo atrás da Isabel. Cadê a Isabel? Por que diabos você tá usando a roupa do Zeke? Sua... Você não vai tocar nela. Eu sou o namorado dela. Não é porque você é o namorado dela que você pode tratar ela assim. Você não sabe valorizar uma garota como a Isabel. E você que sabe, eu não quero nem imaginar o que vocês fizeram ontem. Eu não visto, você é só uma menininha qualquer. Por que você tá todo sujo? Tivemos uma discussão. Por pouco eu não acabei com ele. Você tá brincando, né? Ninguém mandou ele mexer com a minha bonequinha. Queria que o Jacob tivesse me tratado da mesma maneira que você. Vamos parar de falar desse cara. O que você acha da gente assistir Naruto? Ótima ideia! Mas antes eu vou tomar um banho porque eu tô todo sujo. Thomas, me ajuda com uma coisa? Pode falar. É que eu tô há 10 anos gostando de um garoto. Mas eu juro que não é você. E eu que tô gostando de uma mina há 11 anos. Quem é essa garota? E quem pensa de gostar do meu boy? Seu boy? Eu quis dizer... FF! Ah tá, eu gosto de você, Aya. Eu não sou muito de falar sobre essas coisas, mas eu sempre quis você na minha vida. Mas não como amiga. Eu te amo. Eu também te amo. Agora é um bom momento pra eu poder perder meu bebê, não acha? Belzinha, Belzinha, minha querida bonequinha. Zeque, Zeque. Toma jeito, seu moleque. Gostei. Tá vendo que eu também sou boa nisso? Eu sou o melhor. Não fique chateada, Bel. Quer ir lá pra casa no próximo final de semana? Você não foi incomodar? Você nunca incomoda, bonequinha. E também eu adoro a sua companhia. Também gosto da sua companhia. A cada dia você me conquista mais, bonequinha. Finalmente deu namoro. E agora só tá faltando a Isabel. Você já sabe onde é o seu quarto. Onde será que o Zeque colocou aquela blusa? Vou perguntar. Zeque. O que foi, bonequinha? Você viu aquela blusa que eu tava usando semana passada? Essa daqui? Eu acho que sim. Bom dia. Qual é, Bel? Você vai ficar me evitando a manhã inteira? Ah, vem cá. Bel. Pode falar. Eu, eu gosto de você. De verdade. E não tem um dia que eu não pense em você. Você é o amor da minha vida. Por favor, me deixe de fazer feliz. Nem conta mais sobre você. Eu tenho que conhecer bem, meu namorado. Será que eu vou lá dar bom dia? Mas se ele não gostar igual o Jacob. Antes da gente começar a namorar, ele nunca reclamou. Bom dia. Bom dia, bonequinha. Durmeu bem? Pode vir. Mãe, eu tô sentindo esses enjôos há duas semanas. Hã? Não. Não pode ser. Foi mal, gente. Esses dias eu tô sentindo uns enjôos. Você deve ter comido um estrogonofe estragado. Eu não comi nada fora do normal. Bel, aconteceu alguma coisa na casa do Zach? E aí, Bel? Qual foi o resultado? Deu positivo. Eu tô grávida. Calma, Bel. Vai ficar tudo bem, ok? Mas, agora, você precisa contar isso pro Zach. O que que eu vou fazer? Zach. Pode falar, bonequinha. É que... O que eu tenho pra falar é muito sério. Bel, você tá me assustando. Eu tô grávida, Zach. Você vai ser pai. Eu vou ser pai? Meu Deus! Eu vou ser pai! Eu vou contar isso pro mundo inteiro. Se for menino, eu vou ensinar ele a jogar futebol. E se for menino, eu vou mimar tanto ela. Zach, você não tá bravo comigo? Por que que eu estaria? Eu vou ser pai? Eu vou poder ter uma família feliz com a garota que eu amo. Por que eu estaria bravo com você? Zach, você pode me ajudar a contar pros meus pais? Claro! Já tá na hora deles conhecerem o genro bonitão deles. Eu preciso contar isso pro Jacob. Eu sinto nojo de vocês. Jacob, a gente precisa conversar. Agora eu tô ocupado, Esmeralda. É urgente. Eu já falei que é não e pronto! Eu tô esperando um filho seu, seu imbecil! Pera, você tá brincando comigo? Eu nunca brincaria com uma coisa séria dessas. Como você pode deixar isso acontecer? Eu não quero esse filho! Jacob, volta aqui! Não fica assim, Esmeralda. O Jacob é mesmo um babaca. Bel, você não deveria estar falando comigo. Eu e ele te traímos. Isso é passado. Vamos criar nossos filhos juntas. Como assim nossos filhos? É que eu também tô grávida. Amigas, então? Amigas. Então, esse é seu namorado, filha? O nome dele é Zeke. É um prazer conhecê-los. Isabel, você não tinha algo muito importante pra dizer? Vocês vão ser avós! Como assim, filha? Mãe, eu tô esperando um filho do Zeke. Como você pode ser tão irresponsável a esse ponto? Você sempre foi uma garota direita e obediente. Gente, por que isso agora? Me desculpa. Desculpa, não vai adiantar de nada agora. Não fique assim, bonequinha. Filha, apesar de tudo, você é minha filha. E eu não vou agir igual o seu pai, tá? Eu não vou te abandonar nesse momento. Obrigada, mãe. Ai, filha, eu tô tão ansiosa pra ver seu pai. É difícil ficar uma semana inteira sem ele. Mas hoje ele vai estar aqui. Essa escola deveria deixar os alunos saírem no meio da semana também. Ai, meu Deus, filha, eu tô com desejo. Por que você faz essas coisas com sua mãe? E cadê seu pai que não chega? Oi. Como foi a semana, bonequinha? Essa criança chuta mais que jogador do Brasil. Bom, as férias estão chegando. Na próxima semana vai ser a minha última semana de aula. E eu queria saber se você quer ficar lá em casa até as aulas voltarem. Eu quero. Assim eu vou poder ficar mais perto de você e da Wendy. Eu não ganho nenhum beijinho. Eu te amo. Também te amo. Eu não concordei com essa ideia maluca. Vocês não entendem. Eu preciso da minha neta aqui comigo. Amor, ela precisa passar um tempo com o Zack também. Eu tenho certeza de que ele vai cuidar muito bem dela. Seja bem-vindo à sua futura casa. Eu tô tão ansioso pra saber com quem a Wendy vai se parecer. Comigo, é óbvio. Então ela vai ser a garota mais linda do mundo. Minha filha, você não sabe como eu amo usar as roupas do seu pai. Eu me sinto dentro de um clichê. Amanhã vamos na praça ver a titia Esmeralda e o seu amiguinho Christian. Ai, Wendy, pra que me chutar tão forte assim? Ai! Meses se passaram e... A Esmeralda deu à luz. E eu também. Dentro de alguns meses, eu e o Zack nos casamos. Galerinha, não esquece de deixar o like. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Obrigado.